Bom, já que o destino quis assim, a gente tem que obedecer. Vamos almoçar? Vamos. Eu conheço um lugarzinho que você vai adorar. Obrigada pelo almoço, Mauro. Estava muito gostoso. A gente pode repetir quando você quiser. Sabe o que é, Mauro? Eu acho você muito legal. Mas não dá. Liza, eu quero te ver. Eu gosto da tua companhia. Como é que você pode gostar da minha companhia? Eu sou tão enrolada, vivo cheia de problema. Liza, eu prometo. Eu não quero ser mais um. Não ia dar certo. Até minha família é complicada, Mauro. Deixa comigo. Não. Não. É melhor não. Eu quero ficar sozinha, Mauro. Liza, olha, é só pra gente sair de vez em quando, vai. Sem compromisso. Por favor. Não insiste. Ô, boa tarde. Ô, senhor Genô. Como vai? Tudo bem. Como é que está? Vamos entrando, lá. Não. O Mauro tá com pressa, pai. Tu tem que voltar pra trabalhar, né? É, eu vou ter que dar uma passadinha no escritório. Bom, fica pra outra vez. Obrigado, senhor. Tá. Um abraço. Tchau. Tá bom. É, pensa no que eu te falei. Tá? A gente tem que se ver de novo. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, senhor Genô. Tá. Um abraço. Até logo, doutor, né? Até que, minha filha, você acertou na loteria. Esse arquiteto é gente fina, viu? É só olhar a cara dele que a gente já percebe que é homem sério. Bom marido pra você. Ai, pai, para de sonhar. Eu não tenho nada com o Mauro e não vou ter, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Só de pensar você enrolada com aquele bandido, isso já me dá um arrepio por você. Aquilo é lixo, não serve pra você, minha filha. Eu é que sei o que serve pra mim. Ah, sim. Pai! É, tá na cara que você sabe. Quase foi parar na cadeia por causa daquele bandido de seu namorado. Agora o Mauro, não. O Mauro é outro departamento. Ele é divorciado, sabia? Bom, e daí? É um homem direito, é um homem incorreto. Não deu certo no primeiro casamento, ele tem direito. Ele tem que ter outra chance. Ah, é? Quer dizer que isso não é um problema. Não. Qualquer coisa melhor do que assassino. Peraí, 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 carajá. O Mauro é meu cumpadre aí, ó. Deixa o cara aí. Deixa o cara, meu. Foi julgado já? É. Eu peguei em nove anos. Cala a boca! Você deve estar com ódio, né? É, ódio de quem? Dos caras que te meteram aqui dentro. É, a burrada foi minha. Eu já falei, cara, bota o bundão. Eu só te digo uma coisa. O ódio que me alimenta. O ódio dos caras que me meteram aqui dentro e que não me deixa enlouquecer. Ódio. 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 Ixi, quem é dona Lisa? Quer dizer que foi almoçar com o Mauro. Eu nem queria ir, dona Fátima só faltou me empurrar. Ah, sim. Carmen, o que que essa moça tá fazendo aqui? Desculpa, dona Diná. Essa aqui é a minha amiga. O Alexandre nos apresentou. Você podia ter esperado um pouco pelo julgamento pra mandar aquela carta, né? Ele sofreu muito. É que... Eu vi que não ia dar certo. Não diga. Houve um tempo em que você pensou em fugir com ele. Eu sei. Mas eu me arrependi. Ah, o pai dela é muito bravo, dona Diná. O que que houve? O amor acabou de repente? Eu não sei se era amor. Eu gostava muito dele, mas eu não sei se eu amava o Alexandre. Sim. Os ratos costumam abandonar o navio antes de afundar. Você fica sabendo que o revólver que você deu pra ele e a moto que você levou pra ele isso tudo só ajudou a complicar mais a situação do meu irmão. Você traiu o Alexandre. Eu fiz o que ele pediu. Eu só quis ajudar. Você tá sendo muito injusta, viu? Eu tô sendo sincera. Você é a única culpada por tudo aquilo que aconteceu. O Alexandre nunca devia ter se envolvido com alguém como você. Escuta aqui. Eu acho que tá vendo um engano. Quem roubou foi ele. Quem matou foi o Alexandre. Pois não? Por favor, o doutor Tel está por aqui? Olha, aqui não tem nenhum Tel. Obrigada, senhor. Tá certo, então. Topou. Doutora Tava, então tá tudo certo. Ela já topou. O senhor aceita também? Eu sei que essa situação é ridícula. Eu também acho. Mas acontece que eu tô numa posição difícil. Doutor Otávio, a Diná, ela tem um ciúme enlouquecedor. Se ela entrar por essa porta, vai piorar tudo. Eu não sei qual vai ser a atitude dela. Tá piorando cada vez mais. Agora, com essa situação do Alexandre, ela tá à beira de um colapso nervoso. Por favor, doutor Otávio, me ajuda. Por favor. Meu marido tá aqui. Um momento, minha senhora. Por favor, minha senhora. Diná! Essa aqui é uma cliente, dona Janete Lemos. Essa é minha esposa, a Diná. Bom, esse é o doutor Otávio Jordão. Ele a gente já conhece, né? Tel, eu posso saber o que você tá fazendo aqui? A gente se encontrou na rua. Por acaso? Eu vi. Uma lanchonete. Foi. Exatamente. A gente tomou um cafezinho. Não foi? Ela tava muito nervosa. Não parecia. Mas foi exatamente isso. Eu trouxe ela até aqui pra encontrar com o marido dela. Que, no caso, é cliente do doutor Otávio Jordão. Né? É uma... É um processo de divórcio. Sim. E o marido? Não vem? Ah, o senhor quer o marido. Engraçado, eu já encontrei com o senhor aqui outra vez. Ah, que bom que o senhor já tá aqui. É, eu encontrei com... com a sua esposa no caminho, mas nós já conversamos sobre os termos do divórcio. Já tá tudo certo. Inclusive, o doutor Otávio já explicou tudo, tá tudo... Janete, muito prazer poder ajudar você novamente se você precisar. Tá bom? Vamos? Bom, boa tarde, hein? Vem, vem. Vamos lá. Matéu, por que você tá assim? Eu tô excitada. Eu não tô excitada. Eu falei nada? Eu não podia imaginar que vocês eram conhecidos, maramba. Mas como? Eu vi vocês na lanchonete e vim atrás de vocês, natural. O pior foi ter entrado aqui no escritório desse homem. Realmente... Você não ficou chateada comigo? Ficou? Não, Téu. Por favor, ué. Eu não falei nada. Eu não fiz nada. Ué, eu só queria saber onde é que você tava. Eu vejo você com uma mulher na lanchonete. Bem, boa tarde. Desculpe. Desculpe a situação constrangedora, né? Desculpa. Que coisa, hein? Não é o responsável. Eu fiquei sem ação. Acabei passando por marido da moça. É um moleque. Eu tenho mulher e filho. Imagina se isso cai no ouvido da Oneida. O galho que não pode dar. Deixa que eu lego com ela, a Andresa não vai. Eu sei o que eu tô falando. Não é, Guilmar. A menina é minha sobrinha. Eu quero levá-la pra passear. Eu sei, eu sei. Mas a Andresa vai ficar triste. Enquanto a tua mulher não tiver um filho, vai ser assim com toda criança que aparecer. É esse o drama dela. Pronto. Impossível, dona Guilmar. Isso é inadmissível. Há milhares de mulheres no mundo que têm o mesmo problema e não reagem dessa maneira. A Andresa tá entrando numa paranoia. Ela se machuca e acaba me machucando também. Por que é que você não faz o tratamento que ela te pediu? Não tem nada de errado comigo. Ué, mas todos, todos os exames você não fez. Tá bom, dona Guilmar. Eu vou fazer todos os exames. Sim, eu sou de papel. Olha, ela tá bonita. Ó, a tia Guilmar é que vai levar no carro de boi. Vamos passear. Mas não é o tio Raul? Não, não. Hoje só vamos no outro dia. Vai ver hoje num outro passeio. Hoje vamos. Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Quero te mostrar uma coisa. Tem algum segredo? O que que é isso? Isso daqui ela deixou cair a primeira vez que ela veio aqui em casa. Isso eu peguei do chão. O carro dela tinha quebrado e eu me ofereci pra consertar. Isso foi num posto de gasolina quando a gente se cruzou uma vez. Pelo amor de Deus, Otávio. É até infantilidade você guardar essas bobagens aí. Nada que seja da Diná é bobagem pra mim, Alberto. Que isso, Otávio? Que loucura é essa? A Diná é uma mulher casada. Eu sei. Porque ela adora o marido. Eu tô sabendo. Então pra que essa loucura, meu Deus do céu? O que que você acha que você vai ganhar com isso? Nada. Não estranho, não. Nem de censuro, meu Deus do céu. A Diná é uma mulher especial. Qualquer homem se apaixonaria por ela. Não é só pela beleza, não. é pelo calor humano que ela tem. Charme, inteligência. A Diná é única. Com tudo isso eu concordo. Tudo bem, mas tem uma barreira, né? Ela é casada e ela adora o marido. Eu posso esperar. Vai esperar o quê? Esperar a morte do hotel? Você sabe que eu não me referi a isso. Então esperar o quê? A separação? O que é que eles se separem? Tá, tudo bem. Até é uma possibilidade. Muito remota, mas é uma possibilidade. Agora, mete isso na sua cabeça, Otário. Você não tem chance. A Diná odeia você. Alberto, eu tenho quase certeza. Eu já conheci a Diná numa vida anterior. Você não acredita nisso, Otário? Tá. Tá aí mesmo que fosse verdade. O que tem de mais? Se a Diná e o Telso se separarem, o que vai ser lamentável, você é carta fora do baralho. A Diná, com o tempo, pode ser que um dia venha aceitar o amor de qualquer outro homem, menos o seu. Porque ela detesta você. Eu amo. Mas ela não pode ver nem a sua sombra. Ela não pode ouvir seu nome. Ela odeia você. Esse aqui é um conselho. Um conselho de amigo mesmo. Esquece, Diná. Esquece mesmo. É impossível, Alberto. Mas você tem que esquecer, Otário. Ela nasceu pra ser minha. Tá, eu não concordo. Só agora eu percebi tudo. desculpe, amigo. Amigo. Eu juro que eu não faço mais, Telmo. Eu juro, eu vou me controlar. Eu passei a noite inteira chorando. De arrependimento. De desespero. Eu não sei o que acontece comigo, meu Deus do céu. parece que eu não penso. Eu vou fazendo as coisas e quando eu vejo, já fiz daquele jeito. Sabe qual é o teu problema, Diná? Você sempre acha que eu vou dar em cima na primeira mulher que vai aparecer na minha frente. É isso que acontece contigo. Não é nada disso. Ah, não? É o quê? É medo. Medo de quê? Medo da velhice, Telmo. Que medo de velhice, Diná? Isso é desculpa. Velhice. Todo mundo vai ficar velho. Eu vou ficar velho. Você, todo mundo vai ficar velho. Acontece que pra mim vai chegar muito antes do que você. Quando você tiver 45 anos, eu vou estar com quase 60. Você acha que isso não assusta, não? Tel, eu tenho que aproveitar agora. Eu não posso te dividir com ninguém. Calma, Diná. Ninguém. Será que você não entende? O tempo não para. Você sabe por que eu não me casei antes? Porque eu não tinha tempo pra mim. Eu ajudei a Estela, o Raul, a arrumar a vida deles. A mamãe sempre morou comigo. Depois eu também não tinha pressa. O casamento pra mim nunca foi uma opção de vida. Mas eu acho que lá no fundo eu ficava esperando alguém. Aquele homem. que ia me amar e que ia cuidar de mim. Aí você escolheu a mim. Você enganou comigo, né? Aí eu me apaixonei por você. Mas nada mudou, Diná. Nada. Você passou a cuidar de mim como você cuida da sua família. Como você sempre cuidou da sua família. O casamento não te realizou. Tel, eu te amo. E é por isso que eu sofro tanto e te faço sofrer. Me perdoa, pai. Eu vou me esforçar. Acredita em mim. Diná, é sempre a mesma história. Eu não aguento mais a sua promessa. Eu sei, mas aquilo que aconteceu ontem não vai acontecer mais. Ai, ai. Escolhi o cara errado, sabia? Você casou com o cara errado. Eu casei com o homem mais maravilhoso do mundo. Ah. Tinha que casar com um cara diferente de mim. Até isso. Para te fazer feliz, tinha que ser um cara completamente diferente de mim. Só existe você, Tel. Você sabe o que você precisava? Você precisava de um cara mais adulto, mais amadurecido, independente. Desde o começo você me amparou, Diná. Nós chegamos a esse ponto do nosso relacionamento, sabe por quê? Porque eu cedi. Eu te obedeci o tempo todo. Eu saí do meu emprego do banco para estudar como você queria. Perfeito. Porque você queria. Meu Deus. Eu queria que você subisse na vida. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso eu sei. Mas será que era o que eu queria? Hein? Eu fui cedendo, cedendo, me acomodei, cedendo, me acomodei. Fiquei acomodado. Aí quando... Quando eu me formei, você fez questão de montar o meu escritório. Você montou como você queria. Como se você estivesse montando o quartinho da Paty. Teu. É isso mesmo. Você queria mostrar o meu amor. Você. E eu cedendo a cada dia. Cedendo, cedendo, cedendo. Teu, eu te amo, Teu. E você se impondo. Tomando posse da minha vida. Até dos meus pensamentos. Afinal, era... Uma espécie de brinquedo, né? Brinquedinho caro, né, Diná? Hein? Eu sei que eu errei. Mas eu errei por amor. É. E quando você tripudia em cima de mim? É porque você me ama? Não é você. São essas outras mulheres, Teu. E quando você me humilha? É porque você tá me amando? Não. É pra mostrar pro mundo que eu te adoro. Você quer mostrar pro mundo? Sabe o que você quer mostrar pro mundo? Que você me adona. Que eu te pertenço. É isso que você quer mostrar. Que você me domina a hora que você quer. Nossa, quanta coisa. Eu chorei feito uma louca, viu? Pediu desculpa. Jurei que nunca mais eu faço. Eu já vi esse filme, Diná. Não sei, Estela. Eu sempre acabo cometendo as mesmas loucuras. Mas o que eu posso fazer? Teu marido vai acabar se cansando. Fala isso. Não é de brincadeira. Então não aguenta mais essa situação, não. Cai na real. Que isso, Estela. Ele já te perdoou. E por quanto tempo ele vai continuar te perdoando, hein? Estão de cochicho, é? Que ideia, mamãe. Cochichando nada. Eu não posso ouvir? Não só pode ouvir, como pode também ajudar. Olha a quantidade de verdura que a gente tem pra limpar, fruta, caqui. Diná. Sim. Não disfarça não, Diná. Não. Eu vi você chegar aqui afobada, puxou as telas pra cá, ficaram de cochicho. Não, hein. O Theo entrou com uma cara que só vendo foi embora lá pra cima. Vocês brigaram? Não. Nós não brigamos. Você não sabe quem foi que jantou aqui essa noite. Quem? Doutor Alberto. Hum. É, mas ele não demorou não. Ele foi logo embora. Hoje tem macumba na casa dele. Tem o quê, mãe? Que macumba, mamãe? Alberto, por que você fala uma coisa dessas do Alberto? Alberto é um homem espiritualista. Completamente diferente. Já vou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz profunda. Boa noite. Boa noite, senhora. Boa noite. Boa noite. Até pra semana. Boa noite. Boa noite. Paz profunda. Boa noite. Boa noite. Gostei muito do que o senhor falou essa noite, doutor Alberto. Que ótimo. Obrigado. A leitura do evangelho, então, parece que foi feita de encomenda pra mim. Ah, mas é sempre assim. A gente abre em qualquer página e encontra a resposta certa. Só que eu me senti assim tão... tão acanhado. Acanhado por quê? Não, porque o senhor... O senhor sempre recebe na sua casa pessoas tão ilustres, não é? Médicos, advogados. Não, pera aí. Um momentinho. Aqui só vem gente boa. Hoje, por acaso, havia dois médicos. Havia um professor. Pois é, mas eu... O senhor é um homem. Honesto, trabalhador, é meu amigo. O senhor o quê? Não, muito obrigado. Senta aí, senhor. Tibério. Eu vou te chamar de Tibério. Não, pode chamar. Então, Tibério, sinta aí, sinta aí. Tá um brilho. Senta aí. Obrigado. Porque um dia desse, Tibério, você aqui, me disse uma coisa que me deixou muito intrigado. Você disse que conhece uma pessoa que gosta de mim? Conhecei. Eu disse, mas o senhor sabe que eu já tô tão arrependido. Não, pera. Quem é essa pessoa? Essa pessoa... Essa pessoa é uma moça que eu gosto muito, sabe? E que eu gostaria que fosse muito feliz. É. É bonita? Ela é... É muito bonita. Ela é uma boa moça, é prendada, é boa mãe, trabalhadeira. Meu Deus do céu, todas essas virtudes ainda por cima gostam de mim e eu... Gosto. Mas foi ela que disse isso pra você? Imagina, não. Foi eu que percebi, sabe? Mas quem é a moça? Ah, não, pelo amor de Deus. Tibério, você começou agora, vai ter que terminar. Não, mas é... Não, não, pera aí. Fica aí. Fala. Quem é essa moça? Não, mas sabe o que é? Eu acho que... Por favor, fala. Vai falar ou não vai? Quem é essa moça? Se eu disser alguma coisa, se eu falar pra ela, ela vai brigar comigo. Não vai brigar. Ela já brigou uma vez. Não vai brigar mais. Eu te garanto que não vou trair sua confiança, fala. O senhor tá mesmo interessado, né? Mas, meu Deus, você me disse que é uma moça bonita, prendada, sua amiga, que gosta de mim, só se eu fosse muito burro e não queria saber, né? É, isso é verdade. É. Não vai falar, né? Não. Então, pera aí. É alguém que eu conheço? Eu conheço a moça. Eu conheço? Por sinal, eu... Eu fui apresentado ao senhor na casa dela. Não, mas a gente foi apresentado na casa. Na casa? A Estela. É da Estela. Não. É ela mesmo. Não, pera aí, Tibério. Não é possível. Você deve estar maluco. Não, não, não. Que ideia é essa? Não estou maluco. Eu conheço muito bem a Estela. Não. É impossível, Estela. Não, não é impossível. Nós trabalhamos juntos. Eu a conheço muito bem. Eu sei. Estela. Mas, olha, pelo amor de Deus, não vá dizer nada para ela. Pelo amor de Deus, não fale nada. Eu não vou dizer nada, Tibério. Eu garanto. Eu garanto que eu não... Diga. Eu não vou dizer. Não, pode ficar tranquilo. Eu confio no senhor. Eu não vou trair sua consciência. Okida, faz favor. Pois não? Eu... Dei a entrada no processo. Mas vai ser aquilo mesmo. O homem que atropelou sua filha não tem onde cair morto. O carro nem era dele. Vai ser muito difícil. Eu e minha mulher... A gente andou pensando e... A gente leva uma vida de pobre, né, doutor? Mas... Graças ao senhor, não falta nada. Já entendi. Você quer que eu arquive o processo, né? A gente agradece muito. Mas dinheiro de gente ruim... Não traz sorte, né? Tá certo, Okida. Tá muito certo. Opa. Oi, filho. Como é que foi lá hoje? Ui, tudo bem. Sabe, gente de gabarito. Casa de luxo. E o serviço, como é que foi? Ah, tudo bem. Sabe como é que é? Eu tenho que estar lá cedo e... Aí eu pego a menina, levo na escola. Depois passo, pego o doutor e levo pro serviço. Aí na hora do almoço, eu busco os dois e a gente vai almoçar. Ô, seca. A comida lá é de primeira. Depois do almoço, eu fico à disposição de madame. A gente vai pra lá, pra cá. E às seis da tarde, passo no serviço, pego o doutor e tô livre. Acabou o expediente. Olha aí. Então é moleza, pai. Chuchou com mel. Vamos ver, não? Sabe, lá tem umas empregadas metidas à pesta. Aí eu mancho esse troço muito, viu? Sabe, empregada antiga da casa, já quis dar uma ordem pra mim. Agora, eu me fechei. Ordem só recebo do doutor e da madame. É isso mesmo, pai. Tem que ser assim. Oi. Oi, filha. Já chegou? É, tinha pouco movimento hoje. Eu não vim antes porque a dona Fátima pediu pra fechar o salão. E aí, seu agenor? Tô curiosa. Como é que foi o primeiro dia? Eu tava contando pro teu irmão. Eu, eu... Eu gostei muito. Ai, que bom, pai. E o salário legal? Bom, três mínimos. Me churuquesa, mas se eu trabalhar sábado e domingo, eu descolo mais um extra aí. É, já tá bom. Já ajuda, né, Zeca? O quê? Sabe que horas ele larga? Seis horas. É a maior moleza que ele pega. O quê? Ai, pai. Nem acredito. Lisa. Oi. Ó. Don't show. Opa. Não acredito. É verdade. Ó, sobrou 150 mil pra mim, pelo menos pra comprar um tênis novo e uma camisa, né? Posso comprar um vestidinho pra mim? Deve. Olha, você não pode esquecer de agradecer doutor Mauro. Eu já agradeci, pai. Lisa. Mãe. Você não acha assim que depois de tanta notícia boa, a gente merecia um jantarzinho melhor? Ou assim, com um bifinho, uma omelete. Tem ovo aí na geladeira? Tem. Eu vou fazer um jantar bem bacana. Oba. Isso. Filha, você leu o jornal hoje? Não. É. A cara do bandido pintou de novo, viu? Ele fugiu, pai? É, ele escapou. Peraí, Lisa, onde é que você vai? Peraí. Calma. Eu vou pra casa da cara. Calma. Não, seu lugar é aqui. Não, pai. Se ele pintar aqui, eu tenho um revaldo e eu passo fogo nele. Não, ele vem pra cá, pai. Ele vem atrás de mim. A polícia campeou todo mundo. Ele tá preso. Não, não, vocês não estão entendendo. Calma, minha filha. Eu tenho certeza que ele vem pra cá. Ele vem atrás de mim. Ele quer se vingar de mim. Eu sei. Eu sei, gente. Eu sei. Eu sei.